3 de maio de 2020 Ano da pandemia Época de confinamento Que de confinamento aqui na minha área Não vejo grande coisa O que eu observo é os vizinhos A voz e netos tudo misturado E as pessoas estão desconfinadas Oh, meça! Mas o que interessa agora? Não se atrapalhe! Pois, eu vi que não estão desconfinadas Estão descafeinadas Estão por aí todos assim Olhem de carro, abrem as malas Netos e netas andam por aí todos A gritar uns com os outros A roçar-nos com os rimões das escadas Quem lhes deu a autorização? E de facto, pronto Mas se calhar é mesmo assim Toda a comitiva se encontra na capital Além dos Chiques e do Nanique Estão também com eles As três ovelhinhas Que pelos vistos estão a ficar muito penerentas Muito vaidosas Tem como profissão Dar voltas Dar voltas às leis É verdade O homem diz que dá voltas às leis O que é facto É que ele tem sido muito simpático Muito amável Muito afetuoso Com aquela comitiva Que veio aqui da terra Cujas traseiras da sua habitação Fica precisamente do lado contrário E eles têm ali um negócio E apesar de estarem separados Têm ali um negócio Qualquer Piscina Que eles vão ali explorar Sabe-se que quando lhes chega um fogo Aquilo tem um cheiro esquisito E as próprias ovelhinhas Estão sendo influenciadas psicologicamente Com os odores Que exalam aquelas ervas Fazem com que a sua parte da psicologia A sua parte psíquica Fique entusiasmada E então andam sempre a rir-se E sobretudo Andam assim com os ars meio esquisitos Não se preocupe Que não é nada de especial Uns olhos semi-cerrados Sempre a rir-se Que o dono da casa O que os dois Aqueles dois empreendedores Acham muito estranho Bem, mas de qualquer maneira O que é certo Aqueles que têm sido ali Muito bem tratados Onde vão ter a reunião Uma reunião com um tal chefe O chefe daqueles chefes Que têm secretário e tudo E ali vão tomar conta Das ocorrências Corroborado pelo seu amigo E sócio Nanix Ficou confinado O rebanho ficou confinado Obtiveram uma certa cultura geral Pensam já inclusivamente Em arranjar empregos sadios Um gabinete qualquer Que não é um gabinete ministerial Como estava inicialmente previsto Mas é de uma alta figura política Do Estado E os dois até parecem estar entusiasmados Têm bom arcaboiço Para a produção de boas cagalhetas Se calhar perfumadas Aliás, junto da alta sociedade O problema é que O que se julga É que aquelas três ovelhinhas Que eram tão simpáticas Para os dois empreendedores Eu penso que elas estão a ficar A chegar a um ponto Aos chiques e o Nanix É o mais sério E julgamos mesmo Que as coisas estão a avançar No bom sentido Que as coisas estão a avançar Então, para a gente Se a partir de dentro Se a partir de dentro Se a partir de dentro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL